Vou te chamar de bebê, vou te pegar no colo, ui, adoro, adoro essa música, Silvano Salles, ui, adoro, adoro que me pegue no colo, me chame de bebê, assim ó, assim ó, vamos lá, soltar o som, né? Vou te chamar de bebê, vou te pegar no colo, ui, adoro, ui, adoro, você é minha delícia, por você, eu choro, ui, adoro, 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 ui, Já tento quase tudo, mas ela não me dá dó Eu trabalho é difícil, complicado se não dá Querer ela não quer e não deixa ninguém ficar A voz, a voz Eu te chamo de bebê, eu vou te pegar no fórum Luí, adoro, Luí, adoro Você é minha delícia, com você eu pego choro Luí, adoro, Luí, adoro Eu te chamo de bebê, eu vou te pegar no fórum Luí, adoro, Luí, adoro Você é minha delícia, com você eu pego choro Luí, adoro, Luí, adoro Seu balançares, o cantor não quer chorar Luí, adoro, Luí, adoro Eu te chamo de bebê, eu vou te pegar no fórum Eu trabalho é difícil, complicado se não dá Querer ela não quer e não deixa ninguém ficar A rocha é a rocha Eu te chamo de bebeiro, eu vou te pegar no fome Você é minha delícia, por você eu pego e choro Eu te chamo de bebeiro, eu vou te pegar no fome Você é minha delícia, por você eu pego e choro Eu te chamo de bebeiro, eu vou te pegar no fome Você é minha delícia, por você eu pego e choro Eu te chamo de bebeiro, eu vou te pegar no fome Eu te chamo de bebeiro, eu vou te buscar Amém.